E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon GO e hoje a gente vai falar aí de uma aventura de Paldeia que basicamente é a primeira parte do Ultra Bônus, né, que a gente desbloqueou lá na GoFest e que liberou a primeira leve aí de Pokémons de Paldeia, né, no caso os três iniciais mais o Porquinho. O Porquinho é estilo o Ratatá dessa geração, certo, no sentido de, tipo, semelhança de qual é o Pokémon, né, qual é a vibe que ele tem. Mas, entretanto, contudo, todavia, né, a gente vai falar hoje se esses Pokémons valem a pena para o PVP e quais a gente deve correr atrás e quais são só pra registro pra Dex, né, porque sempre tem isso, né, sempre tem o Pokémon que vale mais a pena, um que vale um pouquinho mais, um que vale um pouquinho menos, enfim. Vou tentar trazer todas essas informações e, claro, tenham paciência porque eu não sei o nome de todos eles, não estou acostumado, estou aprendendo à medida que a gente vai, né, vai jogando e vai fazendo, então, se errar alguma coisa, perdoe, né, gente. Mas a gente vai trazer a parte que mais importa, que é se vale ou não vale a pena, onde é que vale a pena investir, enfim, tudo isso. Mas é isso, galera, estão gostando do meu conteúdo? Querem continuar acompanhando? Mais tarde tem mais análises aí nessa indo em relação às mudanças, pra vocês ficarem 100% aí atualizados em relação a tudo que aconteceu nessa temporada. Já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe aquele comentáriozinho abaixo se faltou alguma informação, se vocês querem mais alguma informação, se, sei lá, alguma coisa que vocês queiram falar aí, falem, ajudem a trazer o engajamento, eu tento responder tudo quando possível. E, claro, manda pro amigo que tá ali importando vocês, pô, começou ali, não tô sabendo se tá valendo, não tá valendo, bora junto, bora junto, cola junto, cola junto. Então, basicamente, né, a gente tá rolando aí a primeira parte do evento de Paldeia, ele acontece aí do dia 5 a dia 10, vou trazer aquele resumo, tá? A gente tem todos esses pokémons aí spawnando nas suas formas iniciais, né? A forma inicial ali dos porquinhos é o lechonk, é importante saber que aí o caso aí que tem os dois porquinhos, tem diferença entre o macho e a fêmea, eles têm status diferentes, o macho é um pouco mais atacudo, a fêmea é um pouquinho mais defensivo, tá? E os dois têm relevância, isso é bem importante dizer, os dois têm relevância. É raro termos nessa situação de uma forma macho e uma forma fêmea terem status diferentes e terem relevância, né? Como é o caso aí da Jellicent, a Jellicent tem o macho e fêmea, mas usam exatamente os mesmos status, só é visualmente diferente. Aqui não, são visualmente diferentes e tem status diferentes e tem a chance de ser shine. Então tem o E, 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 né? Tem vários E aí no meio do caminho. Além disso, a gente tem aí o Skeledrish, não sei qual é o nome, que é o Pokémon de fogo, tem o Mioscarada, que é o de planta e tem o Quacoaval, que é aí o de água. São as três formas finais desses pokémons. Os três, eles têm uso, tá? O gato e o de água tem um pouco mais de uso em copas temáticas, enquanto que o de fogo parece ter uma cobertura muito legal e ter uso também em copas abertas, tá? Então, obviamente, se tem espaço na copa aberta, tem espaço em copas temáticas, eu não preciso deixar. Então ele parece ser o mais interessante desta leva de pokémons que estão saindo. Os dois porquinhos também são super interessantes, os outros dois são muito mais voltados para temáticas. Além disso, a forma anterior deles, né? A segunda forma, que no caso eu não vou lembrar exatamente os nomes de cada um, é Floragato, uma coisa assim, que é o de planta. Tem o Quaxley, acho que é. Eu não lembro, gente. Eu peço desculpas aí, a gente vai ver na sequência, tem eles separados. Mas, enfim, a segunda forma de cada um tem seus usos também, porém, não tanto assim, tá? Eles pareciam mais promissores por ter uns status legais, mas eles sendo de tipagem única, o Move 7 também deixou um pouquinho a desejar do que a gente achava que ele não conseguia fazer. Então, assim, não me preocuparia muito, mas vou trazer as informações. E já para a galerinha da copinha, né? O inicial de fogo não vale a pena para questões de copinha. O inicial de planta não vale a pena para questões de copinha. Eles têm Move 7 muito pesados, porque a gente gosta em copinha. O porquinho talvez tenha uso, porque ele tem o pancada corporal, e a gente sabe como é que funciona, né? Na copinha, a pancada corporal é muito forte. Mas, no caso, o Pato, né? Aí, acho que esse é o Quaxley mesmo, o Pato, ele tem seus usos, porque ele tem um set muito parecido com o Duckleth, né? O Pato, que foi, inclusive, banido aí da copinha que tá rolando nesse momento. Então, para os amantes de copinha, o Pato aí é um pokémon interessante de vocês irem atrás. Certo? Resumos feitos, vamos para o vídeo. Rapidinho, só para vocês terem noção do que que tá rolando. Tá rolando todas as estréias, agora eu vou poder falar os nomes direito, né? O Spirigatito, que é o inicial de planta, que vira o Floragato, que vira o Miauscarada, que é planta e noturno. Aí tem o Fuecoco, que vira o Crocalor e o Skeledirge. Não sei falar os nomes, mas ele é fogo e fantasma, né? Então, mesma tipagem aí do Maraca de Alola, mesma tipagem do Chandelure. Aí tem o Quaxley, que vira o Quaxle, que vira o Quacoaval, né? E o Quacoaval daí é água e lutador, certo? Tipagem interessante, né? Já que ele parece um pato voador, né? Mas não tem a tipagem de voador. E aí o Lechonk, que pode ser Shine, que vira o Oinkoloin. Não sei se é assim que se fala, mas o Oinkoloin, que pode ser tanto o macho quanto o fêmea. Ali tem as questões de quantos doces e tudo mais precisa para evoluir, mas a gente não vai entrar nesses detalhes mais a fundo do evento. Se quiserem mais informações do evento, recomendo assistir o Jogado Excelente ou acompanhar ele pelo Instagram, é onde eu pego todas as minhas informações sobre eventos. Enfim, fonte sensacional. Mas vamos lá, vai ter uma pesquisa temporária. Além disso, vai ter também multiplicador de quatro vezes por pegar pokémons, no sentido de tanto de poeira estelar quanto de XP. Então a gente vai conseguir aí um bom bônus para ficar capturando os pokémons. E vai ter os módulos de atrair dourados aparecendo aleatoriamente, que vocês vão poder pegar, no caso aí, alguns Game Goal, talvez, e pegar moedas, né? Para quem ainda não completou isso. Aí tem as vitrines, tem esses pokémons aí que vão estar spawnando um pouco a mais, que tirando o Flatling, que vira o Talonflame, o resto não tem muito uso. Hopi Baina vira também a Jumpluff, mas a Jumpluff precisa do golpe legado também. Então aí tem dois pokémons interessantes, Hopi Baina e Flatling. Ambos viram aí pokémons usáveis, né? Em várias copas temáticas, às vezes até em copas abertas. Mas enfim, e é isso que a gente vai ter. Além disso, tem mais alguma coisa que é relevante. Tem algumas raids, que a gente já conversou no vídeo sobre Celestella e Cartana. Nos ovos de 7 quilômetros vai ter os pokémons dessa geração. E tem os desafios de coleção, além dos itens de Avatar, que são, na minha opinião, bem legais, bem bonitos. Eu sou capaz, inclusive, de usar alguma dessas coisas. Mas, bora pra parte que importa, que é avaliar esses pokémons no sentido, né? Basicamente de qual é a utilização de cada um. Pra começar, vamos começar com um porquinho, né? O Oncoloin, ou a Oncoloin, dependendo se vocês pegaram o A, né? Enfim. Eles têm uns status bem legais, tá? Como vocês podem ver aqui, ela é mais defensiva, bem balanceada. Não chega a ser defensiva, tem bastante vida. O Heikyun dela é o 01415 no 23. E ela tem acesso aí ao investida. E o takedown, eu não lembro mais qual é a tradução, mas não é um golpe que importa. Vocês vão rodar com investida. Pancada Corporal e, né, no caso, o Cavar. Cavar que agora foi melhorado. Acho que ainda não ajustar aqui. Não é mais um golpe de cobertura de alto gasto de energia. Eles reduziram bem o gasto de energia, foi pra 55. É um bom golpe. Não é maravilhoso. É, tipo assim, mediano, digamos assim, mediano pra bom. Mas, agora, né, se torna usável nesse pokémon. E, sendo da de parte normal, só tem fraqueza lutador e resistência dupla à fantasma. Custando 10 mil segundo golpe, super barato de fazer, super fácil de fazer. Em comparação aqui, então, em relação ao status com o macho, tá? O macho, como vocês podem ver, um pouquinho mais atacudo, um pouquinho menos defensivo, né? Foi de 110 para 102 e um pouquinho menos de HP, né? No caso de vida. Então, ele é um pouco mais atacudo, mesmo as informações do resto. Já em relação aos três iniciais, tem o Skeledirsh, que é o nosso querido de fogo. Como vocês podem ver, ele tem os status até relativamente balanceados, parecido aí com o nosso querido porquinho. Ele, no ranking 1 dele, vai ser o 1,15,15 no 18,5. Então, super baixo, né? Pra poder ter ele. E ele tem acesso a incinerar, mas... Esse é mordida, né? Esse é mordida, né? Mordida. Vocês não vão usar mordida, não é um golpe bom. Incinerar é interessante, é um golpe que tem um bom dano e um bom golpe. Ele tem um ganho de energia. O ruim é que ele é cinco turnos, né? Então, ele é bem complexo de se usar. Junto com isso, tem acesso a bola sombria, lança-chamas, mastigada e vozes armantes. Basicamente, ele tem três golpes maravilhosos, né? Que no caso do mastigada, vozes armantes, que é o melhor golpe de fada e bola sombria. Eu testei vários movesets. Quase que sempre vocês vão usar bola sombria e vozes armantes. Traz uma cobertura absurda pra esse Pokémon. E ele sendo de fogo e fantasma, ele tem fraqueza a noturno, fantasma, terrestre, pedra e água. Mas aí tem dupla resistência e a normal. Dupla resistência ao lutador, dupla resistência a inseto e resistência a aço, veneno, gelo, planta, fogo e fada. Então, muitas, muitas resistências. É um Pokémon super interessante. Também, obviamente, 10 mil pro segundo golpe, como qualquer inicial. Acho que não vai ter que entrar nesses méritos. Mas é um Pokémon que vale muito, muito a pena. E eu acho que é a melhor adição dos três iniciais. Já o Quacoaval, ele é um Pokémon já um pouco mais atacudo do que o Skeledish. Vocês vão perceber que os três iniciais são relativamente atacudos. O Rank 1 é o 0,15,15 no 18,5. E ele tem acesso aí ao ataque de asa e o pistolinho d'água, né? O revolver d'água. Ou seja, ele tem dois rápidos interessantes, muito parecido com o nosso querido Pelipper, com a diferença que ele não tem a tipagem de voador. Além disso, ele tem o corpo a corpo, o Aquariate, né? O Asus Ares, que agora é usável, e o Aquajato, que continua sendo um golpe ruim. Ele sendo de água e lutador, ele tem fraqueza e elétrico, fada, voador, planta e psico, e tem resistência a água, aço, pedra, gelo, fogo, noturno e inseto. E é isso que faz com que ele tenha seus usos, é muito parecido com o Polirat. Ele consegue ter seus usos por ter acesso a essa tipagem um pouco estranha. O ruim é que, no caso, ele não tem o rápido que vocês vão usar, né? No caso, o ataque de asa, não é exatamente o rápido que vocês vão querer com o Pokémon que não pega o stab, né? Não pega a vantagem de tipagem. O ataque de asa não é um golpe muito danudo, então, muitas vezes, ele depende do Pokémon ser da mesma tipagem para dar aquele dano a mais e trazer uma cobertura bacana. E aqui, esse Pokémon, com essa cobertura, vai ser super interessante, principalmente para copas temáticas. Vocês têm três golpes usáveis, ou seja, dependendo do meta, vocês vão rodar com o Aquariate, dependendo do meta, vocês vão rodar com o corpo a corpo. Muito parecido com o nosso querido Pato, né? O Sirfetch. Ele consegue surpreender as pessoas com os golpes que ele tem acesso, certo? E para finalizar aqui, minha Oscarada, minha Oscarada aqui, mais atacuda ainda, como vocês podem ver, né? 141 de ataque. O Rank 1 é o 013-13 no 20. Ele tem acesso aí ao folhagem e a encantar. Vocês não vão conseguir usar a encantar direito, ele é um Pokémon muito frágil. E, além disso, talho noturno, nó de grama, jogo duro e bola de energia. Ou seja, ele tem o talho noturno, que é um bom golpe, traz uma cobertura legal para ele, só que aí o nó de grama é um pouquinho pesado, o jogo duro. Vocês não vão rodar, ele é muito, muito frágil para poder usar com jogo duro e bola de energia. Custa mais caro ainda do que nó de grama, então fica um pouco complicado usar esse Pokémon em função disso. Por ser muito frágil, ele não consegue chegar muito bem nos golpes. De repente, quando ele aprender o planta mortal, seja a diferença, mas, né? A gente sabe, até ele aprender o planta mortal, se pá, vai ser já 2025, né? Com dupla fraqueza e inseto, fraqueza fada, lutador, fogo, voador, gelo e veneno, é muita fraqueza, ou um Pokémon que se assemelha a ele, ou no caso, tem a mesma tipagem que é dele, é o nosso querido Shiftry, e você sabe o quanto que o Shiftry é muito frágil. Já em questão de resistências, dupla resistência psíquico, resistência água, terrestre, planta, fantasma, elétrico e noturno. Então esse Pokémon vai ter seus usos, principalmente em Copas Temáticas, porque vocês começam a tirar certas tipagens, ter abuso de outras tipagens, e aí ele acaba tendo seus usos, como a gente viu, inclusive, numa das Copas da temporada passada, o Shiftry ter seus usos, né? Eu vou esquecer agora qual era o nome da Copa, mas o Shiftry apareceu aí em duas Copas Temáticas seguidas, então se o Shiftry consegue, o meu escarada deve conseguir também. E já para a nossa querida Ultra, só para vocês terem noção, de vez, Skelderish é 0,1515 no 32, certo? O Oinkoloin Fêmea é 0,1515 no 47, tá? Essa vai ser a grande diferença para o macho, o macho é o 0,1412 no 43,5, tá? O Quacoaval vai ser o 1,1514 no 31,5, então também não é um investimento muito caro, e minha escarada é o 0,1514 no 36, então são todos investimentos relativamente baratos, com o segundo golpe a 10k, a única diferença é o Porquinho, o Porquinho é um pouco mais caro, porque ele tem que ser o XL, né? A versão com doces GG. Vamos lá, tem muita informação ainda, vocês viram que a gente já está com quase 15 minutos de vídeo, a gente nem entrou nas simulações, mas aqui a gente vai ter que ir muito rápido, é muito mais para mostrar um pouco por cima dos Pokémons, do que avaliar a nossa com calma. Para começo, o Porquinho, aqui em cima vai ser o Porquinho macho, embaixo o Fêmea. Isso é exatamente para vocês verem como existem diferenças gritantes entre os dois, com essa pequena mudança de status, faz a diferença para esses dois Pokémons terem resultados diferentes. Isso significa que também entre eles, com diferenças de vez, podem ter breaks e book points, né? Quem não sabe o que são break e book points, tem vídeo no canal explicando no PVP Explicado, né? Que é a nossa série aí que explica do básico ao avançado do PVP. Então, quem está precisando, cola lá, dá uma olhadinha, tem um vídeo sobre break e book points. Mas, enfim, tirando essas informações um pouco mais técnicas, como vocês podem ver, tem já a diferença aqui da Altaria e da Azumaril, para o Kofa já faz diferença ser a versão Fêmea, ou seja, tancar um pouquinho mais. Ai, o nariz está coçando. Já faz uma diferença. Cressélia também, mas aí na Jogong, o macho já faz diferença. E vocês vão ver que aqui, à medida que vai indo, faz diferença no caminho inteiro para esse Pokémon. Não acho que ele vai ter uso em Great Aberta, acho que em Great Semana, acho que ele vai ter uso, como a gente vê, muitos normais diferentes terem uso, a gente vê. Aqui a gente vê, obviamente, Lick Tang e Dance Parça na Aberta, mas a gente começa a ver outros Pokémon, como o Grident, que agora também deu uma crescida em função da mudança de golpe. Mas, sem entender, aí tem Mantlex, tem Snorlax, tem a caralhada de bicho normal, que acaba tendo uso dentro de copas temáticas, e acho que esse é mais um deles, porque ele está no limiar de ser utilizável aqui, talvez porque o Cavar não traga a cobertura tão necessária que ele precisaria. Acho que ele tem o golpe um pouquinho mais forte, ele tem uma cobertura um pouquinho mais legal, por ter uma tipagem normal e ter um set bem interessante com a investida e pancada corporal. Quando a gente vai olhar, então, a questão de Ultra, vai rolar a mesma coisa aqui, diferenças entre o Macho e o Fêmea. O Fêmea aqui, obviamente, parece sendo mais interessante em algumas situações, mas depois o Macho passa a ganhar de outras coisas que o Fêmea não consegue ganhar. Então, a gente tem aqui, realmente, uma comparação que não chega a ser 100% justa. A Fêmea, por ser mais estancuda e a Ultra ser uma liga um pouco mais estancuda, ela tem essa leve vantagem, mas o Macho, obviamente, ganhando de alguns Pokémon que a Fêmea não ganha e deve ter, de novo, questões de vez que podem não estar aqui perfeitamente descritos nessa simulação. Mas só para vocês verem, num contexto geral, acho que para a Grande Liga, vocês podem fazer um de cada, para a Ultra não tem necessidade tanto assim do Macho, mas, se quiserem, é o mais barato dos dois, pode ter seus usos. Ainda acho que vai ser um Pokémon de copas temáticas, não de Ultra aberta, certo? Acho que é uma característica grande dessa leva de Pokémon, quase todos são voltados para as ligas temáticas, certo? Vamos agora para o nosso Pokémon de planta, não estou comparando ele, estou trazendo junto o Flora Gato, que é a versão anterior, só para vocês verem como a tipagem faz uma grande diferença. E não só isso, o talho noturno, ele tem acesso ao talho noturno, a versão anterior não tem o talho noturno, então ele acaba tendo que rodar com o jogo duro. Ambos tem o mesmo rápido, ambos tem um dos carregados igual que é o nó de grama, a única diferença sendo o talho noturno e obviamente a tipagem noturna que o Miao's Karada assume. E aqui, como vocês podem ver, é um Pokémon Dark ganhando de uma fada, isso é interessante, ganhar da Karbink. Aqui já faz diferença em cima da cofa, faz diferença aqui em cima de o Gong, mas levem esses números com muito cuidado, porque isso significa que o Miao's Karada está beitando até a alma aqui em várias situações, porque o nó de grama é um golpe relativamente pesado, 50 de energia, enquanto que o talho noturno custa 35. Poder ter esse base, poder ameaçar o adversário e dar o golpe leve faz uma grande diferença, principalmente em simulações. Mas como vocês podem ver, tem vitórias muito, muito fortes, por isso que eu acho que ele vai ser muito forte em copas temáticas, porque acesso ao talho noturno, tirar certos counters dele, faz com que ele tenha um pouco mais de uso. e como vocês podem ver aqui, o Miao's Karada tem uma gamba bem legal de vitórias, nada assim quebrado, 19 vitórias, 25 derrotas, uma média de pontuação de 474, que é aquilo ali, é usável, então dá para rodar ele na aberta, mas ele não vai ser meta, ele não vai brigar com meta, ele vai ser usável, então dá para fazer ele funcionar, vocês vão sofrer um pouco mais para fazer ele funcionar. E agora, para a sequência aqui da Ultra, estou comparando ele com o Shiftry, só para vocês verem o quanto que esse Pokémon, infelizmente, ao ter um golpe pesado e ser frágil, vai acabar perdendo para um Pokémon que é igualmente frágil, igualmente dependente do moveset, mas que tem um moveset um pouco mais consistente, que é o nosso querido Shiftry, já vai fazer a diferença aqui numa Cresselia da vida, já vai fazer a diferença na Giratina, vamos ver o que mais aqui que vai ter diferença, como você pode ver, não faz uma grande diferença, mas faz, Snorlax, então é um Pokémon que se tivesse um moveset um pouquinho melhor, acho que teria condições talvez de aparecer numa Ultra, não sei se é Ultra aberta, mas teria um pouquinho mais de condições de Ultra temática, eu acho que ele não tem uso nem para Ultra temática, claro, deixa guardado, um com IV bom, não precisa fazer, não vai precisar rodar, não tem o risco de rodar agora, mas no futuro, mexer num golpe, ganhar um golpe diferente, pode fazer a diferença, a gente já viu isso acontecer com outros Pokémons, inclusive com alguns iniciais, a Primarina ganhou bastante uso quando ela recebeu o Voz Desarmante. Agora a gente vai para o Quaxuel e o Quacoaval, que são basicamente os patos carnavalescos que no caso não voam, pelo jeito, porque eles não ganham a tipagem de voador, enfim, e aqui o de cima é por água, o de baixo é água e lutador, um está rodando com o Aquariate e o Azuzares, o de baixo com o Corpo a Corpo e Azuzares. Lembrando que ele tem acesso a Aquariate, eu simulei ele com o Aquariate, simulei ele com outras combinações de golpes, a gente fez isso ontem em live, então se alguém quiser ver com calma as simulações que a gente fez ontem em live, recomendo, está lá na nossa Twitch, mas basicamente ele fica melhor realmente com esse moveset de Corpo a Corpo e Azuzares, traz mais consistência ao Pokémon, Azuzares dá um golpe decente, enquanto que o Corpo a Corpo permite ele ameaçar certas coisas. Como vocês podem ver, vai ter algumas diferenças, mas a partir de um certo ponto não tem nem discussão que o nosso querido com a aquavó é melhor, então aqui, beleza, vai fazer a diferença na Frosas, não ter acesso ao Aquariate, mas aqui ganha de várias outras coisas, aí passa a ganhar ele, Lick Tang, Nainelola de Pops, Stagun, Quack Shadow, está vendo? Tem muito mais vitórias, no fim das contas, ele tem uma gama de 19 vitórias e 25 derrotas, muito parecido com o Mioscarada, só uma pontuação média um pouquinho melhor, por isso que ele está um pouquinho acima, acho que lá nos rankings, e é um Pokémon que pode surpreender em função dos diferentes movesets, lembrando que ele ainda tem revolver d'água que dependendo do meta pode ser usado. Já para a Ultra, aberta, a gente vai comparar ele com o Poli Rat, vocês vão ver aqui um Pokémon que é meta, full meta aí na Ultra aberta e que tem a mesma tipagem, só que com o moveset um pouco mais interessante, não só de cobertura, o Poli Rat acho que tem uma cobertura um pouco melhor, mas ele tem acesso ao contra-atacar e o contra-atacar que faz uma diferença absurda, principalmente no Pokémon que pega o famoso Stab, o bônus de mesma tipagem, então como o Quacoaval não tem a tipagem voadora, ele não consegue se aproveitar tanto do ataque de asa que é o rápido dele. E aqui vocês vão ver, vai fazer diferença no Buzz Rory, porque o Buzz Rory é fraco a voador, aqui na Ultra ele está recomendado com corpo a corpo e Aquariate, acho que é inclusive o melhor, não acho que seja talvez o melhor moveset, acho que as áreas tem um pouquinho mais de uso, mas, contudo, entretanto, todavia, não custa nada, a gente dá uma olhada aqui só para vocês verem que ele tem bastante jogo, ele ganha de bastante coisa, só que aqui vocês começam a ver as diferenças, o Poli tem um pouco mais de consistência, um pouco mais de melhora nas matchups negativas e passa a ganhar certas coisas também que é super interessante, ganha do Guides, ganha do Matchup, ganha do Maquialola que é bastante presente na Ultra Aberta, ganha do Regis da vida, então assim, o nosso querido Poli, ele tem muito mais consistência, isso faz diferença aqui no final, por isso que o Poli Rat é meta e o Quaco Aval fica no Limiar, ele é quase meta, acho que é um pouco como que vale a pena ir atrás por causa da Ultra, mas vai ser para Ultras temáticas, até por ser um lutador com acesso a golpes de voador, então isso vai trazer muito uso para ele em copas temáticas. E agora, na sequência, vamos ver agora o Skilledgears, eu acho que é assim que se fala, o nosso fogo e fantasma, em comparação com a versão anterior dele, que é o Crocolore, que é só fogo, basicamente, o anterior tem que rodar com mastigada e lança-chamas, e o Skilledgears pode largar de lado os dois golpes, ele roda com bola sombria que o Crocolore não tem e roda com o... Vozes Armantes, que é um golpe de fada que traz uma cobertura muito legal para ele, vou mostrar para vocês onde, porque o que acontece, bola sombria é um golpe melhor do que mastigada no sentido de dano, pega também, o bônus de mesma tipagem pelo Skilledgears se é fantasma, então traz basicamente a mesma cobertura do noturno, claro, tem situações que uma ou outra talvez fosse melhor, mas a gente simulou bastante, vale mais a pena sim nesse moveset, já vai fazer diferença aqui no nosso querido Kofa, aí no Drapion tem uma diferença, mas aqui é em função de tipagem, não é por causa de um moveset, o Crocolore, por ser só fogo, não vai tomar super efetivo do mastigada, e o Skilledgears não é exatamente um Pokémon tanque, mas olha aqui, já faz diferença aqui na Medicham a tipagem, não é necessariamente o moveset, aí na Noctal vai fazer diferença obviamente de tipagem, porque ele pode tomar bola sombria, o Bistagun aqui é a primeira situação onde esse golpe, o Vozes Armand faz uma diferença, mais pra frente aqui, sabe lá, a gente perde obviamente de novo por questão de tipagem, não de moveset, o Scraft passa a ganhar por causa desse golpe, então a gente tem um Pokémon fantasma ganhando de um Pokémon noturno, isso muda muita coisa, e aqui a gente vai vendo outras situações como o Toxicroak, enfim, a tipagem é o que mais afeta, Crocolor é o único dessas versões do meio que tem algum nível de uso, como vocês podem ver, eu acho que ele vai ter uso principalmente em Copas Temáticas, por ele ter também acesso ao Vozes Armantes, mas eu acho que o Skilledgears é a melhor das opções dos dois, aqui eu acho que ele tem seus usos na aberta por ter uma tipagem que é anti-meta, ele é muito parecido com o Maruaki, mas com o Moveset diferente, e a gente vai ter daí o complemento, que acho que aqui é a parte que importa, que é na Ultra, a Ultra acho que é onde ele tem mais potencial, por ser um pouco mais tankudo, por ter um Moveset interessante, e estou comparando ele com o nosso querido do Chandelure, o Chandelure, ele tem obviamente acesso ao ataque de chamas, onde ele vai gustando o dano rápido dele, mas isso não importa, vocês vão ver que aqui tem uma diferença absurda entre os dois Pokémons, o Skilledgears consegue ganhar de bastante coisa a mais do que o Chandelure, então é a primeira comparação importante aqui, e como vocês podem ver, quase 500 de pontos, quase 500, 25 vitórias, 24 derrotas, eu acho que isso significa que ele é um Pokémon meta da Ultra, não tipo assim, top meta, vai depender de como meta se desenvolve, vai depender de quais os Pokémons que estão aparecendo, mas ele ganha de muita, muita coisa que a galera curte rodar, e ele ganha consistentemente, então esse é um dos Pokémons que eu acho que vale muito a pena ir atrás, e para finalizar, até porque o vídeo já ficou grande, vamos ver aqui o Skilledgears na Master Premiere, ele pega 3,400 mais ou menos, o Chandelure pega quase 3,700, 3,695, e mesmo assim, o Skilledgears parece ter uma situação um pouquinho melhor em função de Moveset, ele consegue brigar um pouquinho melhor, mas não é assim, nossa, meu Deus do céu, vou atrás dos meus 100%, não, ele não é um Pokémon para essa liga, pelo menos não por enquanto, talvez no futuro, com um Queimador Explosiva, talvez, mas eu não levaria muita fé nele, é só mais para vocês terem noção que, caso vocês gostem de rodar Chandelure, oi, chegou uma versão melhorada, ele chegou um Pokémon que faz melhor a função do Chandelure na Master Premiere, então, retomando, no caso, o que vocês vão querer pegar de cada um, vocês vão querer os Porquinhos para a Grande Liga e para a Ultra, só precisa do Fêmea, certo? Então, são 3 Pokémons aí, 2 para a Grande Liga, um para a Ultra, vocês vão querer para a Grande Liga as versões de todos os 3 iniciais evoluídos, né, Mioscarada, Skelderidge e Quacoaval, para a Ultra, apenas o de Água e o de Fogo são os que valem realmente a pena, e das versões antes desses Pokémons, acho que o de Fogo tem seus usos na Grande Liga e o Patinho, versão inicialzinha dele, tem seus usos nas Copinhas, certo? Acho que é um resumo grotesco aí, mas é o resumo mais por cima aí de quais valem a pena ir atrás, focar, cuidar e ver o que vale realmente a pena, certo? Espero que tenha ajudado, bastante conteúdo aí, tem mais conteúdo vindo aí, mas a gente prometeu bastante conteúdo nos próximos dias, se gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda para amigo, obviamente, deixa o comentário abaixo se faltou alguma coisa, acho que não faltou, acho que ficou bem completo, modéstia à parte, mas a gente está tentando, boa sorte aí durante os próximos 5 dias de evento, lembrando né, são 5 dias spawnando esses pokémons, não sei se vai ter spawn deles depois, é importante aproveitar o spawn deles agora, fora obviamente o bônus aí que tem de Dust e de XP, e depois vai ter outros pokémons que vão vir, e vai ter obviamente mais conteúdo disso, então acompanha o canal, galera, abraço para vocês! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri